Boa noite Felipe, boa noite a todos que estão aqui nessa grande festa, é uma festa da virada. Eu quero aqui dizer a você Felipe que 2017 foi difícil, mas 2018 vai ser um ano muito promissor, onde todos nós iremos esperar em Deus que venha tempos bons para que Ponto Novo venha ser a cidade de mais trabalho, de mais desenvolvimento, onde as pessoas tenham mais prazer de estar vivendo nessa cidade, porque quem conhece Ponto Novo não quer mais ir embora não. E qual é o recado que o senhor deixa para os nossos internautas, aqueles que estão assistindo agora? A sua mensagem de fim de ano. Que cada um de vocês agradeça a Deus pela vida, pelas pessoas e amem as pessoas, perdoem também, porque sou amando e sabendo perdoar que a pessoa vive mais feliz. E eu quero aqui deixar o meu abraço a essa equipe da Web Interativa, o meu abraço de coração, para que Ponto Novo, né, está no caminho certo. E você Felipe, é uma pessoa que deixou o seu legado nessa cidade. E com isso, vamos participar, brincar dessa festa e com que 2018 venha ser um ano de muita paz, alegria e vitória para cada um de nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.